No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui no estúdio da EBC Serviços, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, é a nossa convidada de hoje Bom dia ministra, seja bem-vinda Bom dia Kátia, bom dia ouvinte de todas as emissoras que estamos em rede aqui Na pauta do programa de hoje, o Vale Cultura, os editais para criadores e produtores negros Também a nova lei de incentivo cultural e espaços culturais para a Copa e para as Olimpíadas A ministra Marta Suplicy já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão Ministra, eu queria aproveitar e começar com a senhora conversando sobre a aprovação do Vale Cultura na Câmara dos Deputados Bom, foi muito bom, né? A gente só tem a comemorar Agora vai para o Senado E o Vale Cultura, o que significa? Permite às empresas, e isso se quiserem, ninguém vai ser obrigado Permite às empresas fornecerem a quem ganha até três salários mínimos Um vale de 50 reais E o empregado, ele pode usar esse vale no que ele quiser relacionado à cultura Ele pode ir ao cinema, ele pode ir ao teatro, ele pode comprar revista, ele pode assinar jornal Ele pode fazer o que ele quiser E isso vai ter um grande impacto, que eu estou brincando, que nós vamos agora ter o Vale Alma, né? Porque temos o Bolsa Família, que alimenta as pessoas E o Bolsa Alma, que a cultura é o alimento da alma E acredito que isso pode ser uma marca muito boa para o governo Dilma Essa abertura, uma marca para a cultura E falando em Vale Alma, a presidenta Dilma ontem reabriu a sessão cinema lá no Palácio, não é isso? É, reabriu com o candidato nosso ao Oscar, né? Que é o palhaço, que estourou de bilheteria Teve uma aceitação muito grande por parte do público E a presidenta adorou o filme, gostou muito, chamou o filme de uma pérola Porque o filme é uma pérola, porque ele é um filme muito singelo Mas, ao mesmo tempo, ele fala para a alma também Fala para a alma, é muito bonito Você sai, ele mexe com alguma coisa de profundo Ele é muito lindo Eu espero que o Celton Mello, esse grande ator, que é diretor também do filme, né? Consiga entrar nos cinco nomeados Porque são o primeiro, tem a primeira grande seleção Se entrarmos nos cinco nomeados E isso, o Ministério da Cultura e o Ministério do Turismo Nós estamos ajudando Porque tem que fazer todas as propagandas, as ligações É barra muito pesada, né? Para poder aparecer e se colocar E fazer com os senhores que julgam o filme Que eles assistam o filme Porque são muitos filmes para assistir E muitos não são nem assistidos Então, depende muito do que você exibe o filme na propaganda Para dar um apio para as pessoas quererem assistir Isso nós estamos ajudando E se assistirem e gostarem E votarem, né? Aí nós estamos entre os cinco nomeados para filme estrangeiro É o Brasil todo na torcida, ministra Este é o programa Bom Dia, Ministro Estamos hoje com a ministra da Cultura, Marta Suplicy Ministra, quem já está na linha É a Rádio Gazeta 1260M de Maceió, Alagoas Onde está Rogério Costa E ele está ao vivo com a gente, não é isso, Rogério? Bom dia para você Verdade, bom dia, Kátia Bom dia a todos da rede Para nós é uma satisfação Podermos interagir com a ministra Marta Suplicy Desde aqui a nossa capital alagoana, Maceió Ministra, bom dia Sobre os recursos para a recuperação Recursos de investimentos Para a recuperação e manutenção dos sítios históricos Visando a difusão cultural durante o Mundial de 2014 Somente existem recursos para projetos Visando estados onde estão as cidades-sedes da Copa E que têm esse equipamento Ou estados que não receberão jogos E que tenham esse patrimônio arquitetônico Eles vão poder ser contemplados também Eu me refiro, por exemplo, aqui em Alagoas Cidades históricas como o Marechal de Odoro Penedo na Foz do São Francisco E Piranhas do Sertão Alagoano Que tem um apelo histórico muito forte Um sítio arquitetônico bastante interessante, ministro Bom dia, Rogério Olha, os recursos para a Copa são uma coisa Os recursos para os monumentos são outra A gente gostaria de recuperar todos os monumentos do Brasil E todos os museus também que estão necessitados Mas o critério determinado pela presidenta E que eu achei correto É que nós vamos recuperar primeiro Os patrimônios da humanidade Aqueles lugares que são declarados pela Unesco Como patrimônio do mundo E nós temos 11 lugares E, por exemplo, desse tipo nós temos Você tem uma ideia do Pelourinho O Pelourinho está desabando, né? Não sei se vocês têm ido recentemente a Salvador Como outros lugares históricos As cidades de Minas Algumas das cidades de Minas Então foram selecionados Não os que nós achamos que mereçam Porque são lindos ou importantes Porque tem tanto, como você falou, né? Mas os que são declarados da humanidade Então são patrimônio da humanidade Alguns já com situação periclitante Nós temos que acudir primeiro a eles E aos poucos vão ser acudidos os outros Agora, em relação à Copa Nós vamos fazer em cada cidade sede As arenas culturais Que serão da cultura Como o nome diz Levantando, mostrando, exibindo A diversidade de cada cidade O que eu achei interessante É que cada estado Depois escolhe Alguma coisa específica da sua arte Que vai circular Porque essa oportunidade é única Para nós brasileiros Para nós mostrarmos para o mundo Quem nós somos, né? Vocês estão lembrados que na África do Sul Nós ficamos vendo coisa da África do Sul Quanto tempo, né? Quem não sabia o que era a África do Sul Entendeu direitinho Nós temos que estar começando Já a mostrar o nosso patrimônio Patrimônio turístico e histórico também E de diversidade da cultura Então ela vai circular E para que nós brasileiros Também possamos conhecer Porque quantos brasileiros Não conhecem Algumas obras Ou alguns costumes Ou só ouviram falar, né? Do norte, do nordeste, do sudeste Porque nós temos uma diversidade Tão gigantesca Se você for pegar Características do povo de Santa Catarina E do povo do Pará Ou Maranhão É outro mundo Parece que a gente está em outro país E somos nós todos juntos E é uma grande oportunidade Para a gente fazer se conhecer Rogério Costa, da Rádio Gazeta Aime de Maceió Você tem outra pergunta para a ministra? Tem, eu tenho sim Eu gostaria de sair um pouco da pauta Mas por um motivo que eu considero Bastante justo E acredito que todos A rede e a própria ministra, Cátia Também entenderão Ministra Marca Suplicy O Brasil tem na sua música Um dos maiores patrimônios culturais do país E hoje é o dia do músico Dia 22 Como é sabido por todos A música brasileira é respeitada Cultuada, admirada Em todo o mundo E eu noto particularmente A senhora pode até me corrigir A falta de políticas de investimento Na formação de nomos músicos no Brasil Muitas escolas de música são privadas São caras Quase inacessíveis E a Venezuela aqui vizinho a nós Tem um exemplo muito legal Que é um sistema de orquestras Um sistema musical Que funciona desde 75 E que tem mais de 100 orquestras Inserindo jovens venezuelanos Na classe baixa Algo em torno de 250 mil jovens Já participaram do programa E se tornaram músicos Como é o nome do programa? Me interessei Orquestra Jovem Simón Bolívar Lá na Venezuela E como hoje, enfim, é o dia do músico Eu gostaria de saber Se existe algum projeto Do Ministério da Cultura Voltado para esse fim Olha, o Ministério tem muito projeto Pode até ser que tenha um relacionado Para músicos diretamente Que eu não conheça Porque estou há 50 dias Fazendo dois meses no Ministério Mas eu gostaria de lembrar a você Que quando nós fizemos Os Céus em São Paulo Os Céus Eles tinham Orquestra de cordas Tinha uma big band E tinha uma fanfarra E isso possibilitou Nós descobrirmos Talentos extraordinários Que vários meninos hoje Tocam em orquestras nacionais E internacionais E eu vou lembrar um caso para você Um dia, como prefeito Eu estava um menino Com uma mão machucada E o maestro veio conversar comigo Que esse menino Ele nunca tinha trabalhado com um gênio E esse menino era um talento excepcional E ele ia ter que desligar da orquestra Porque o menino só vinha com a mão toda arrebentada Não conseguia tocar violina Ensaiar como tinha que ensaiar Bom, sei que conversando com o menino Pressão, não sei o quê Conseguimos descobrir Por que o menino vinha com a mãozinha naquele estado Ele catava em túlio no fim de semana Esse menino hoje está estudando na Geórgia, nos Estados Unidos Então, a possibilidade da descoberta desses talentos É que nos fizeram Desenvolver um projeto no Ministério Que vai se chamar Céu das Artes e Esportes Que não é igual ao que foi feito em São Paulo Que virou assim até um parâmetro Porque é relacionado à escola É dentro da escola E esse não é dentro da escola E é das artes Porque não é da cultura Porque cultura é mais ampla Você tem artesanato Você tem um monte de outras coisas Nós vamos focar em música Em artes plásticas Teatro Literatura E com uma boa biblioteca Só de arte Para aquela criança poder Ver, estudar Ter acesso Se ela quiser ler um livro de dança Um livro sobre arte E também ver DVDs De isso ela possa ter Então, nós esperamos Poder contribuir com isso E vão ter professores De qualificados também Este é o programa Bom dia, ministro Eu sou Kátia Sartori A nossa convidada de hoje É a ministra da Cultura Marta Suplicy A ministra responde A perguntas de âncoras De emissoras de rádio De todo o país Lembrando que o sinal Dessa entrevista Está no satélite No mesmo canal De A Voz do Brasil Ministra, vamos agora A São Paulo Conversar com a rádio Bandeirantes de São Paulo Onde está William Cury Bom dia, William Olá, Kátia Muito bom dia para você Também para a ministra Marta Suplicy Voltando ao Vale Cultura Que é um assunto Importantíssimo E de interesse Da população E também dos nossos ouvintes O texto Sofreu algumas alterações Nesta aprovação Na Câmara, ministra Aposentados e estagiários Foram excluídos E não vão receber Esse valor, por exemplo E também não são todos Os trabalhadores Que terão direito A esse Vale Cultura Se você pode explicar Para a gente Quem terá direito A esse benefício Ministra Olha, foram excluídos Sim Mas foram excluídos Os funcionários públicos E foram excluídos Aposentados Por uma questão Muito simples Porque esse projeto Estava há mais de 5 anos Lá E não ia poder Ser votado nunca Porque o incentivo O desconto fiscal Ia ser enorme E a fazenda Não ia aprovar nunca Como foi o que aconteceu antes Então a proposta Então a proposta foi Vamos tirar O que está hoje Impossibilitando Esse projeto acontecer E vamos tornar possível De acontecer Então vamos começar Pequenos E ver o impacto Que isso vai criar Porque não adianta Você ficar sonhando aqui Que nunca vai chegar Vamos no que dá Para fazer concreto E é isso que nós fizemos Então retirando Os aposentados E funcionários públicos Estagiários E tudo que tinha sido colocado Porque isso não foi Não foi um projeto original Que veio do executivo E permitindo A todos os deputados Que quisessem Ser autores da lei Tornou o projeto Muito fácil E passível De aprovação São 64 deputados Que apresentaram o projeto Quem assina primeiro É a Manuela Dávila E outros Mas esses outros São mais 63 E alguns deles Que tinham um posto Aposentado Mas eles se tornaram Co-autores De algo que nós vamos Poder iniciar Eu não saberia dizer Quantos Trabalhadores CLT Nós temos Até três salários mínimos Mas imagino Que sejam milhões Se conseguirmos Que esses Que não conseguem Ir no cinema Não conseguem Comprar um livro Possam ter acesso a isso Nós começamos muito bem E depois Depois a gente aumenta Mas tem que ir com calma Vamos ver se a gente consegue Aprovar esse Do jeito que a gente quer Porque nós sabemos Que com a lei Rouanet Que está também Tramitando agora Na Câmara Nós vamos ter um aumento Do incentivo fiscal Grande também E isso Quando você dá Um incentivo fiscal A empresa pode Patrocinar um grupo De cultura Ela deixa De pagar esse imposto Para o governo E esse imposto Poderia ir Muitos argumentam Poderia ir para saneamento Para outras coisas Então nós sabemos Que o Vale Cultura Também vai tirar Um pouco do dinheiro Do governo Mas nós achamos Que nós estamos Começando Numa proporção Boa E tem um tempo Também Para as empresas Aderirem a isso Elas não são obrigadas Então as empresas Vão ter que ser estimuladas Porque não é que a gente Pensa que as empresas Então Ai que bom Que lindo Vou dar para o meu empregado Também não é assim Para a empresa custa Porque ela tem que ter toda Uma área jurídica Para fazer as contas Para ver quanto é Quanto não é Conversar com os empregados Saber os empregados Que se interessam Então Tudo isso Demanda um pouco De custo Também para o empregador Ministra Vamos mais uma vez A Cátia está aqui brincando Ela adorou Que eu falei Que vai ser o Vale Alma E o Bolso Tem o Bolso da Família Que permite as pessoas Terem três refeições Por dia E agora nós vamos ter O alimento da alma É o Vale Alma Adorei isso William Cury Da Rádio Bandeirantes De São Paulo Você tem outra pergunta? Tenho sim Cátia Antes da minha segunda pergunta Só uma dúvida Os trabalhadores Que terão direitos A Vale Cultura Terão que receber Até três Ou até cinco salários Ministra Cinco salários Você tem razão Melhorou Obrigada A minha pergunta agora Você imaginou A dimensão Que vai ser Cinco salários mínimos É bastante gente No Brasil É a maioria Pois não William A minha segunda pergunta Justamente a essa Não obrigatoriedade Das empresas Em aderirem A esse programa Que espécie de estímulos Essas empresas vão ter Para darem Esse Vale Cultura Aos empregados Olha Nós vamos fazer Uma campanha forte Né? De televisão De tudo E depois Você é da Rádio Bandeirantes Não é? Sim Pode começar Vai depender muito Da mídia E eu espero Que vocês ajudem Esse é o programa Bom dia Ministro A nossa convidada De hoje A ministra Marta Suplicy Da Cultura Que conversa Com âncoras De emissoras De rádio De todo o país Ministro Agora nós vamos A Belém do Pará Conversar com a rádio Belém FM Onde está Antônio Carlos Bom dia Antônio Carlos Bom dia Bom dia A todos Bom dia A ministra Marta Suplicy Uma satisfação Falar com você Ministra A Belém FM Está mais uma vez Fazendo a sua parte De papel Divulgando a cultura Que é bem Na regional Que é a música paraense Que é o Focóli Que é o Carimbó E nós estamos aqui Fazendo a nossa parte Divulgando o que é De bom para os paraenses Também para quem vem Ao Pará Ministra Nós sabemos que A Ministério da Cultura Lançou várias editagens Qual é fazer editais Até agora Que é posto em prática Ministra Bom dia Editais que foram o que? Desculpa Que foram colocados Em prática É isso? É Os digitais Que o Ministério da Cultura Já realizou Já estão em prática Já Olha Editais O Ministério da Cultura Como eu disse É muito dinâmico E ativo O digital tem tantos 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 Que eu não vou saber Todos o decor Mas tem um Que foi feito Essa semana Que é Do coração E foi muito interessante Que é o edital Para negros Defendentes afro Que é um edital Que foi feito No dia 20 Agora Já está No site Do Ministério Para acessar E esse edital Ele permite São em três áreas Literatura Que é um edital Feito pela Fundação Nacional Do Livro Que vão ser oficinas De leitura Em todas as capitais Brasileiras Onde Onde Defendente afro Afro Poderão Ter acesso A leituras Estimuladas E também A escrita A redação Técnica de redação Para poderem se aprimorar E os que forem selecionados Terão seus livros Seus textos publicados Em livro E melhor ainda Cátia Eles vão fazer parte Da caravana De escritores Que a Fundação Nacional A Fundação Nacional De bibliotecas Faz no Brasil Que são caravanas Com escritores Já consagrados Nas escolas Em teatros Em feiras de livro No Brasil todo E eu imagino Como vai ser interessante Para O jovem Não precisa ser jovem não Pode ter qualquer idade Sendo afrodescendente Poder participar De uma caravana De escritores Poder ter essa interlocução O que vai estimular O que vai mexer O que vai dar Vontade De escrever E de se colocar É uma oportunidade ímpar Depois nós vamos Dar algumas bolsas Também para graduação E pós-graduação Em cultura negra Em pesquisa Na Funarte Nós vamos ter editais Para o circo Para a dança Para a música Para várias áreas São 33 editais E depois Na área de audiovisual Nós vamos ter Seis Seis bolsas De 100 mil reais Para criação audiovisual Incluindo animação Que é desenho animado Então eu acho Que pode ser Uma oportunidade Muito diferente Até hoje E ela é Uma ação afirmativa Do Ministério Da Cultura Que como vocês já devem Estar percebendo O Ministério Tem uma orientação Muito clara Que é da inclusão social Então a cultura Tem que ser de todos A identidade do povo Brasileiro É a cultura brasileira Mas para isso Todos nós Temos que estar juntos E podemos ter acesso E poder ter condições De criar Isso eu sempre permiti Depois eu quero explicar Melhor o que é O céu das artes Que vai ser A grande marca Do governo Dilma Antônio Carlos Da Rádio Belém FM Você tem mais outra pergunta? Sim, ministra Obrigado Antes O outro ministro Aterio a você Ele falou Que ia lançar Uma edital Para a Jhada Comunitária De todo o Brasil O que aconteceu? Está em pé Foi arquivado Tem projeto Para um dia Lançar uma edital Para a Jhada Comunitária Do Brasil Eu acho que isso É da Ministério Das Comunicações Essa semana Inclusive foi lançado Viu, Antônio Carlos Está lá na página Do Ministério Das Comunicações Lá tem todas As informações Ok? Ministra Agora nós vamos A Goiânia Conversar Com a Rádio 730 AM De Goiânia Em Goiás Samuel Estraioto Bom dia Oi, Cátia Sartori Bom dia a você Bom dia a ministra Marta Suplicy E bom dia a você Ligada em todo o Brasil Ministra, em relação A Vale Cultura Que há pouco A senhora dizia Para outros colegas De outras partes do Brasil Qual que é o reflexo Esperado pelo governo federal Em relação à adoção Dessa política Uma revolução Antônio Carlos Não, é o Samuel Agora é o Samuel De Goiás Samuel, uma revolução Porque, pensa você Uma pessoa que nunca conseguiu Comprar nada escrito Às vezes a gente pode dizer Como é que não conseguiu Comprar nada escrito Nenhuma revista? Pois é Nenhuma revista Então, vai poder comprar Um livro até Vai poder ir num cinema Vai poder ir num espetáculo Que interesse Então, isso vai abrir janelas De oportunidades E veja bem Não vai ser rápido isso Porque é uma pessoa Que nunca entrou numa livraria Porque nunca achou Que até tivesse condição Demora A gente tem essa experiência Em São Paulo Quando fizemos o CELS Com os teatros Você sabe que 100% Das pessoas Nunca tinham entrado Num teatro 89% Nunca tinham entrado No cinema Ali, como eram Comunidades muito pobres E foi trabalhado Durante toda a construção Que era deles As pessoas iam Mas elas iam muito tímidas No começo Depois que perceberam Que era bom Ah, mas tinha uma filha De quarteirão para entrar Então, no começo Alguns que já Estão mais habituados A esse consumo cultural E ficavam só na repressão De não ter como Isso vai ser uma festa E outros vão aprender A poder ter esse consumo Agora, então nós vamos Ver numa ponta Que é a ponta De quem demanda De quem quer Aumentar muito Mas vai ser muito bom Para quem produz também Porque aquela pessoa Que tem uma peça de teatro Que tem 50 pessoas 40 pessoas Um circo Que tem 30 pessoas 80 pessoas Vai poder dobrar A sua E isso vai ser Vai ser uma marca muito grande Como eu disse O alimento da alma É muito importante Tanto quanto o Bolsa Família Samuel Estraioto Da Rádio 730M De Goiânia Você quer fazer outra pergunta? Sim, sim Sim, Patrícia Cátia Sartório A respeito Todas as diferenças Da atual Lei Rouanet E também do Programa Nacional De Fomento à Cultura O ProCultura Ministra Essas mudanças Em relação A atual Lei Rouanet E o Programa Nacional De Fomento à Cultura Que tipo de benefícios Que podem trazer? Olha, ele está mais dando Uma rearranjada Em algo que estava Super emendado E tem uma coisa Que eu acharia melhor Que não fosse assim Porque em nenhum lugar Nenhum do mundo é Mas o relator Teve uma boa saída Que é a questão Do incentivo fiscal Que está em 100% Para algumas áreas 100% A empresa Ela pode descontar Do seu imposto de renda 100% Eu acho muito Porque acho que deveria Ter uma contrapartida Por parte da empresa Porque ela Ela não está pondo Nada, né? Nesse sentido Ao mesmo tempo Há uma rebelia Muito grande De todos os produtores Os artistas Que se não tiver 100% Não conseguem Bom, o deputado Foi engenhoso Porque ele manteve O 100% Até ampliou Em algumas situações Mas para ter 100% De incentivo fiscal A empresa tem que cumprir Uma série de pontos Que no final São contrapartidas, Cátia Então isso foi bom O ProCultura Vai ser bastante importante Vai ser aprovado Acho que até o final Do mandato Do presidente Marco Maia Que eu não posso Deixar aqui De fazer um agradecimento Pela aprovação Do Vale Cultura Ele foi absolutamente Aberto A discussão Do arranjo De ser apresentado Por todos os deputados Para a deputada Também A Jundira Feghali Que ajudou muito A coordenar Os 60 e poucos Que assinaram E a todos Que assinaram E depois todos Que aprovaram Mas o Marco Maia Foi essencial nisso E tem certeza Que vai ficar Como um marco De sua gestão E aqui Meu agradecimento Pela cooperação De votar Agradecemos A participação De Samuel Estraioto Da rádio 730M De Goiânia E de Goiânia Ministra Nós vamos A Curitiba No Paraná Conversar Com a rádio Iguaçu AM 830 Onde está Ednei Que corte Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Todo especial A ministra Marta Suplicy É um prazer Conversar Poder aí Interagir Com a ministra Marta Suplicy A ministra Falava sobre a Questão Da diversidade Cultural E sem dúvida Alguma O nosso país É riquíssimo Neste aspecto E sentido Falávamos do norte Nordeste Aqui na região sul Onde a ministra Sabe muito bem Também temos Uma cultura Muito rica Me permita A ministra Falar sobre a A questão das arenas Culturais Sem dúvida É um projeto Maravilhoso Que será estabelecido Nas subsédios Da Copa do Mundo Ministra Nesse sentido Eu queria que a senhora Colocasse alguma coisa Sobre o principal objetivo Dessa proposta E se há De repente Alguma ideia Para a continuidade Desse projeto E que Se pode Porventura Ser estendido Também para outras Cidades do nosso país Devido ao seu Interesse cultural Ministra Olha Este daí Especificamente Para outros lugares Não E eles Provavelmente Serão Poderão ser temporários Nos lugares Que resolverem Construir A arena E isso Nós temos recursos Para Mas nós estamos Preferindo Que sejam Recuperados Espaços Que fiquem Para um legado De outro tipo Para a cidade E a cidade Pode escolher Agora Eu vejo a sua Preocupação É uma preocupação O que fica Para nós E o que nós vamos Ter de cultura Nós queremos Alguma coisa Como arena Mas nós vamos ter Alguma coisa melhor Que a arena Viu E que essa é Para sempre Que são os 360 céus No Brasil inteiro Veja você Eu estou falando Com Curitiba Curitiba vai ter 23 Céu das artes E esportes E agora Eu vou aproveitar Kátia Para explicar O que é o céu Quando eu cheguei No ministério Nós tínhamos As praças Da cultura E dos esportes Que eram prédios Que podiam ser feitos Em 700 metros 3 mil metros Ou 7 mil metros E esses prédios Já tinham pequenas Salas Para oficinas E tal Nós mudamos Um pouco O conceito Como eu expliquei Não de cultura Mas pusemos Céu das artes E esportes E a arte É diferente De você Dar um espaço Onde vai É mais Deixa eu ver Como é que eu vou explicar É um espaço Onde a pessoa chega E ela pode Pintar Por exemplo Vai ter tinta Vai ter cavalete Vai ter carvão Vão ter modalidades Que a gente sabe Que inventam E é livre É exatamente Para poder ter um espaço Para o talento criativo Então nós vamos Ter que qualificar E isso nós estamos Agora conversando Ontem Passei Amanhã inteira No congresso Pedindo emendas De comissão E a comissão De educação Vai fazer uma emenda Forte De 200 milhões Para a gente Fazer o recheio Desses 360 céus Que são no Brasil inteiro Como eu disse Para você Só no Paraná São 23 céus E que eles Eles são abertos A comunidade E nós temos Que colocar O recheio Adequado Que vai Desde o mobiliário Que isso não estava Previsto Até uma biblioteca De arte Somente Somente De arte Para que a pessoa Possa se sentir Estimulada Você poder ver Um DVD De uma Maria Carlos Mas poder ver Um DVD De uma ópera Contemporânea De um teatro Contemporâneo Ou de um Nelson Rodrigues E com crítica Alguém que nunca Teve acesso De repente Ter também Uma leitura E tudo isso Também vai ter Pela internet Por tudo Mas só de arte Então eu imagino Uma pessoa Que mora Numa cidade Que não precisa Nem ter Não ter biblioteca Que tem uma biblioteca Muito difícil Numa biblioteca Você ter Cátia Acesso A uma biblioteca De arte Isso a gente quer Nas 360 Uma biblioteca De arte E aí Os talentos Vão acontecer Porque se você tem Os grandes espaços Você tem Um menino Fazendo música O outro Pintando O outro Fazendo peça De teatro Aí o de teatro Vai falar com o músico Se não quer fazer a música Para a sua peça De teatro E você cria Essa sinergia E o talento Nasce daí O talento Nasce daí A obra Nasce daí A criatividade O espaço Para criar Esse 360 Nós já temos O recurso É PAC Já estão em andamento O primeiro vai ser Empato Branco Paraná Eu não estou falando Com Curitiba É isso mesmo O primeiro vai ser Está sendo inaugurado Empato Branco E vai ter E aí nós vamos ter Os outros 360 Só que a ideia É tão boa Que ontem Eu conversei Com os deputados Se eles não querem Fazer uma emenda Também Outra Para que nós Possamos fazer Outros CELS Mais 250 Aí só de arte Nesse espírito E nós vamos Capacitar os gestores Da comunidade E o orientador Porque não é uma ideia De ter um professor De artes plásticas Que vai pôr uma maçã E mandar copiar Não é essa a ideia É outra proposta E é uma coisa Muito diferente Porque hoje Quem tem um talento Para brotar Assim Ele não tem onde Como exercer Não tem essas facilidades Essas possibilidades Vamos ver E daqui a pouco Nós vamos ter Muita coisa acontecendo Na área da cultura No Brasil Porque isso não nasce Do dia para a noite Isso tem que ter um chão Mas a gente sabe Que esses grandes talentos Não estão necessariamente Nas metrópoles E nem na criança Que nasce Em berço de ouro Se você for pensar Nos suassunas Nos grandes mestres Não é assim Também tem Mas a maioria Às vezes Não consegue nem aparecer Para isso Que a gente vai trabalhar Obrigada Ednei Kikotti Da Rádio Iguaçu AM De Curitiba Do Paraná Que recebeu Da ministra A informação Em primeira mão Que Pato Branco Vai ser a primeira cidade Inclusive aí Do Paraná A receber O céu das artes Ministra Vamos agora Recife Em Pernambuco Conversar com a rádio CBN De Recife Onde está Jofre Melo Bom dia Jofre Bom dia Kátia Bom dia ministra Eu sou o princípio A nós é uma grande honra É um grande fazer Também participar Dessa programação Mais uma vez E agradeço Em nome dos pernambucanos Ministra A senhora me permite Pegar um pequeno gancho Aqui da sua passagem Muito exitosa Por sinal Pela pasta do Ministério do Turismo E uma realidade Uma realidade nossa Aqui por exemplo Em Recife Nós temos Belíssimas igrejas Nós temos Bons museus Museus históricos Monumentos E aí Com essa sua passagem Pelo Ministério do Turismo Eu queria saber Se existe por exemplo Algum programa Ou parceria Entre o Ministério do Turismo E Cultura Para valorizar o turismo cultural Aqui como eu falei Nós temos todas Essas atrações Mas ainda é vendido Apenas A questão do sol E do mar E aí eu pergunto Para a senhora Existe algum programa Alguma valorização Do turismo cultural Não só para o Nordeste Como também para o resto do país Olha Nós temos conversado Mas eu acredito Que seja extremamente importante Tanto é que agora Na questão do palhaço Concorrendo ao Oscar Nós conversamos Com a Embratur Para nos ajudar A fazer essa propaganda Brasileira Também agora Eu estive em Portugal Que nós lançamos O ano Brasil Portugal A Embratur Está sendo uma grande parceira Da cultura E com o braço Do Ministério do Turismo Que é a Embratur Que é internacional E criamos o Espaço Brasil Em Lisboa Onde estão se apresentando Músicos brasileiros E portugueses Foi inaugurado Com uma apresentação Da cantora de fado Marisa Com a banda do Simonal Simoninho ou Simonal E com a Paula Lima Então foi uma coisa Interessante Que aconteceu E agora vamos ter Os 100 anos de Vinícius Eu estou falando de lá Mas aqui Nós temos Para Pernambuco Vocês sabem que vocês estão Nas cidades que serão recuperadas Olinda e Fernando de Noronha São cidades históricas Que nós temos interesse E nós estamos tentando Viabilizar essa recuperação Desse patrimônio Porque eu acho que você Colocou um ponto Muito importante Um turista Quando vai para um lugar Ele quer ver O país O país A identidade do país É a cultura Mas ele quer ver também Os monumentos Essas coisas E essa história De ser só praia Eu acho que o Ministério do Turismo Desde que eu estive lá A gente está tentando Tirar um pouco Da pauta As belezas naturais Porque as belezas naturais Nessa altura do campeonato Todo mundo já sabe Que o Brasil é lindo E tem praia linda Mas o que nós Precisamos mostrar agora É a riqueza cultural Que nós temos A parte gastronômica Do Brasil Os estrangeiros Ficam loucos Com as nossas comidas Também Então tudo isso E nós vamos tentar Mostrar também A parte Por exemplo De moda De tecidos De rendas Tudo isso As arenas culturais Vão ser um grande Na época da Copa Elas vão ser uma grande vitrine Do que nós temos De bonito Além de praia Mas eu também Quero deixar pra você Que nós vamos ter Eu mencionei o céu Vocês devem ter escutado Pernambuco vai ter 20 céus E isso vai ser interessante também Vão ter 5 espaços Mais cultura E tem 161 pontos de cultura Que também é interessante O ponto de cultura Que são aquelas Pessoas que fazem arte Pode ser uma banda De jovens Pode ser Pessoas de saber popular E que elas podem Entrar nesses editais Que a Funarte faz E que dá um estipendio Por um ano Não são altos São pequenos Mas que permitem Aquele grupo Sobreviver Criar alguma coisa a mais E isso Os pontos de cultura São alguma coisa Que a gente está falando Com os deputados Também Que seria importante Terem Aí são emendas O que eu estou falando Tudo isso Que a gente tem que falar Muito com os deputados Porque o Ministério da Cultura É muito pobre Gente Viu É o Ministério Que tem muito pouco recurso Metade dos nossos recursos Ele é ampliado Com os recursos Das emendas Dos parlamentares E lei Rouanet Então se nós não temos As emendas Dessa lei E não temos As emendas Dos deputados A gente pode fazer Pouca coisa Recurso do orçamento Agora Ele vai estar indo Para dois lugares Um é a recuperação Do patrimônio Da humanidade Que eu estava contando Que vão ser As 11 cidades Que são declaradas Pela Unesco Como patrimônio Do mundo E isso tem Recurso carimbado A outra É um recurso grande De 700 milhões Que é a Prancine Que é a nossa Entidade de cinema E isso Eu gostei muito Quando eu entrei No Ministério Isso já estava carimbado Para lá E nós temos Que bombar Nessa área Entende? Porque Há quanto tempo A gente não está Num Oscar Ou numa premiação Importante E nós temos Cineastas fantásticos Porque de vez em quando Pula alguma coisa Muito boa Que fica na mídia Que é tropa de elite Coisas assim Que ficaram Mas muito aquém Do que nós temos Capacidade de produzir Se Estados Unidos Tem a sua Hollywood A Índia tem o Bollywood A Itália Teve durante tanto tempo Tineditar Nós vamos ter também aqui E esse recurso Vai ser muito bem Empregue Em infraestrutura Para o cinema Que nós precisamos E no financiamento De produções Esse é o programa Bom dia Ministro Nós estamos hoje Com a ministra Marta Suplicy Da Cultura Que participa Conversando com Âncoras de emissoras De rádio De todo o país Lembrando Que em www.ebccervicos.ebc.com.br Daqui a pouquinho Já vai estar disponível A íntegra Dessa entrevista Em áudio Vídeo E também Com a transcrição Em texto Ministro Vamos agora A Manaus No Amazonas Conversar com A rádio Amazonas FM De Manaus Roseli Pinheiro Muito bom dia Bom dia Bom dia Cátia Sartori Senhoras e senhores Ouvintes Bom dia Ministra Ministra Recentemente A senhora esteve Na Câmara Dos Deputados Em Brasília E defendeu Ainda Como prioridade No Congresso Federal A aprovação Do projeto Que institui O Programa Nacional De Fomento A Cultura É o ProCultura Que irá substituir A Lei Rouanet Perguntamos Ministra Qual o porquê Dessa defesa E de que forma A substituição Da Lei Rouanet Pelo ProCultura E a beneficiar A sociedade brasileira Como um todo ProRouanet ProCultura Que é a atual Lei Rouanet Que vai virar ProCultura Ele é a forma Que no nosso país Se instalou Para financiar A cultura Como eu disse Não é o melhor Instrumento Mas é o que nós temos O melhor instrumento Seria você ter Um orçamento Da cultura Com uma política De estado De cultura Isso eu não tenho Nenhuma dúvida Mas Nós temos Essa realidade E essa realidade Ela nos favorece Ao Ministério Porque ela nos permite Ter um acréscimo Do dobro Do orçamento Que nós temos Aí nós temos Que selecionar Os projetos Que são Mais próximos A nossa Política de estado De cultura Para que eles Possam ser Financiados A partir Que eles são Aprovados No Ministério Os proponentes Daquele projeto Saem a busca Da captação Dos recursos Porque o que nós Fazemos É só dizer Esse está bom Esse não está bom Esse dá Esse não dá Esse grupo parece Parece não Esse grupo tem condição De fazer Tem começo Meio e fim É um projeto Que nos interessa E aí eles vão Capitar os recursos No capital privado Né E esse Só que o capital privado Não põe o recurso Do bolso Ele desconta Do imposto de renda Isso que seria Se bom Se fosse 80% De desconto E 20% Do capital privado Pelo menos Na maioria dos países Eu estive agora Recentemente Em Portugal É 40% Que desconto Só 60% Do capital privado Pôs Mas isso acabou Sendo assim No Brasil Por muita pressão De artistas De tudo E Nós achamos Que a nova lei A coisa mais importante Que o deputado Pedro Eugênio Está introduzindo Fora essa pontuação Para conseguir 100% de desconto Que foi muito engenhoso Da parte dele Ele está colocando Uma possibilidade De Mais incentivo Para as regiões Norte e Nordeste Isso achei muito bom Que vão ter mais possibilidade De acesso Porque algo Que nós notamos É que a maioria Dos investimentos Dos recursos captados São sul e sudeste Mas chega a ser De um nível Que você não tem ideia Olha Eu não tenho Eu posso errar o número Mas por exemplo O Amazonas Eu acho que Consegue captar 1.6 dos recursos Da Ruanê Você acredita? Quer dizer É injusto É injusto Nós temos Tantos criadores Como em qualquer outro lugar Mas as empresas Não acham interessante Investir Porque acho Que vai ter Uma possibilidade menor De aparecer o seu nome Então nós vamos A lei vai trabalhar Essa questão também Da regionalidade Obrigada Roseli Pinheiro Pela participação Ela que é da rádio Amazonas FM Que faz parte Dessa rede de emissoras Que compõe O Bom Dia Ministro O programa que é Coordenado e produzido Pela Secretaria de Comunicação Social Da Presidência da República Em parceria com a EBC Serviços Ministra Marta Suplicy Vamos agora A São João do Meriti No Rio de Janeiro Conversar com a Rádio Escola 101 Que está em 100,9 FM Quem está no comando É a Dilson Flávio Bom dia, Dilson Bom dia, Cátia Bom dia, Ministra A Câmara dos Deputados Aprovou nesta quarta-feira Projeto de lei Que prevê A criação do Vale Cultura Para incentivar Trabalhadores A frequentar Atividades culturais E artísticas Quando entra em vigor Realmente Este projeto E quais as mudanças Realizadas Olha, o projeto Ficou Que qualquer empresa Que tenha Trabalhadores Na CLT E que ganha Até 5 salários mínimos A partir do desejo Da empresa E a partir do desejo Do funcionário Eles podem se valer De um vale De 50 reais Mensais Para utilizar Em atividades culturais Então, isso vai proporcionar Ao trabalhador Um acesso à cultura Que hoje É difícil Porque você Tem que cortar aqui E cortar ali O orçamento E acaba A cultura A pessoa Ficando em casa Vendo televisão E aí Vai ter um impacto Na ponta também Que é para a pessoa Que está produzindo A cultura Vai ter mais gente Podendo acessar Podendo frequentar Circo Teatro Cinema Tudo isso Então, acho que o impacto Vai ser gigantesco Mas eu queria dizer Para vocês Que o Rio de Janeiro Vai ter 25 Céu das Artes Você já deve ter ouvido A explicação Do que vão ser Os céus das artes Eu não sei De cabeça Se São João do Miriti Vai ter um céu das artes Se não tiver Nós vamos dar A possibilidade Dos deputados Fazerem emendas Para criarem O céu das artes Então, os deputados Que tenham interesse Aí na região Já podem ser abordados Obrigada, Dilson Flávio Da Rádio Escola 101 De São João do Miriti No Rio de Janeiro E de lá Vamos para aqui A Rádio Nacional AM Aqui de Brasília Ministra Conversar com Walter Lima Bom dia, Walter Olá, Cátia Bom dia Bom dia, ministra A minha pergunta é essa Ministra Sobre a construção Do Museu Nacional Afro-Brasileiro De Cultura e Memória Eu pergunto à senhora Que tipo de resposta Se espera Do grupo de trabalho Que irá viabilizar As diretrizes básicas Para a elaboração Do projeto executivo Da sua construção E funcionamento Olha, primeiro Eu agradeço ao governador Agnello Queiroz Que possibilitou A recuperação Do terreno Para a Fundação Palmares Para a gente construir Um museu nacional Afro-Brasileiro Esse não é um museu De acervo Ele é um museu Que vai contar A história do negro No Brasil História da escravidão História da abolição E acredito que Brasília Sendo a capital brasileira É onde esse museu Tem que estar E tem que ser Uma beleza de museu Já vi a maquete Do museu É bonita Tudo Nós estamos agora Ultimando o projeto Executivo do museu E ontem Conversei com a bancada De Brasília Que vão fazer Uma emenda De bancada De 50 milhões Para que nós Possamos iniciar As obras do museu Esse é um museu Importantíssimo Para nós E eu quero que fique Como marca Do governo Dilma Obrigada Walter Lima Da Rádio Nacional AM Aqui de Brasília E ministra Agora nós vamos A Belo Horizonte Minas Gerais Conversar com o pessoal Da rádio UFMG Educativa 104,5 FM Onde está Júlia Guimarães Bom dia Júlia Olá Kátia Bom dia Para você Bom dia ministra Marta O Vale Cultura Foi aprovado Ontem No plenário Da Câmara Federal Vamos voltar A falar um pouquinho dele Esse projeto Na última gestão Do Ministério da Cultura Ficou cerca de dois anos Sem dar nenhum Passo na tramitação E agora parece Que a proposta Voltou a andar Ao que a senhora Atribui a essa relativa Rapidez na tramitação E qual que é a expectativa Para a aprovação Desse projeto Agora no Senado O Ministério da Cultura Pretende fazer a mesma coisa Para tentar mesmo Acelerar o processo De aprovação Com certeza Vai ser aprovado E rapidamente Mas eu não acredito Esse ano Ele agora Não vai dar para aprovar Mais nada Mas o ano que vem Nós vamos aprovar Isso no primeiro semestre O que foi Foi que tinha um projeto Que quando ele foi votado Na Câmara Colocaram os aposentados E colocaram funcionários públicos E colocaram E foram colocando 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 E quando o governo O governo viu Falou Eu não posso dar Incentivo fiscal Já tem a lei Rouanet Vai dar um incentivo fiscal Para isso também Ficou muito pesado Para o governo Então Se impediu de votar Eu percebendo Essa situação Fui conversar Com o presidente Da Câmara Marco Maia E sugeri Que em vez De nós fazermos Uma Mandarmos uma Medida provisória Com o projeto original Nós conversássemos Com os deputados Que tinham inserido Essas Essas Outras ações De boa vontade Porque eu também Gostaria que ficasse Para o aposentado A possibilidade Porque aliás Ele é o que está Com mais tempo de ir A gente até gostaria Que ele pudesse Mas inviabilizaria Totalmente E aí Pedimos para que eles Pudessem ser Coautores do projeto Em vez de ser Uma MP 64 deputados Assinaram É um projeto Que cada deputado Que assinou Pode chegar na sociedade E falar Eu sou autor Do Vale Cultura Isso é muito forte E por isso Teve grande Facilidade Se não fosse A cooperação Do presidente Marco Maia Teria sido Impossível Ele teve Ele teve A percepção A sensibilidade De que isso Poderia acontecer E também Da presidente Da frente Parlamentar Da cultura Jandira Feghal Que ajudou bastante Obrigada Júlia Guimarães Da Rádio FMG De Belo Horizonte Minas Gerais E de Belo Horizonte Vamos ao Nordeste Vamos a Mossoró No Rio Grande do Norte Conversar com a Rádio Difusora De Mossoró Jota Nobre Bom dia Bom dia Cátia Bom dia 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 A nível de Mossoró, por exemplo, a prefeita Cláudia Regina, que aliás hoje está em Brasília, assuma em 1º de janeiro e aqui tem o corredor cultural, inclusive a ministra é convidada quando vem ao Rio Grande do Norte, está passada em Mossoró para ver aqui o memorial da resistência que conta a história da famigerada tentativa de invasão de Lampião aqui na cidade. É o corredor cultural e tem esse memorial. Eu pergunto a ministra em relação a interiorizar, realmente, colocar o Nordeste, o interior nordestino, principalmente dentro de um contexto mais amplo da cultura. Olha, a boa vontade é total. Primeiro porque o que eu gostaria que fosse a marca na cultura do governo Dilma é da inclusão, da inclusão social e da inclusão regional. Então, a questão dos editais para negros surgiu por isso, que quando eu vi na própria Lei Rouanet, que eles eram uma porcentagem ínfima que conseguiam captar recursos, foi aberta essa possibilidade. Agora, na nova Lei Rouanet, também está sendo aberta a possibilidade diferente para Norte e Nordeste fazerem a captação. E vai ficar mais fácil para quem for criador do Norte e Nordeste. Então, nós estamos tentando sempre fazer esse tipo de inclusão. Lembrando que a governadora esteve comigo recentemente falando sobre o Forte dos Reis Magos, que ela quer que fique pronto com outra dimensão para a Copa. E isso nós estamos com muita boa vontade também. E o Céu das Artes, nós vamos fazer parceria com as prefeituras, porque o Céu das Artes, que eu já mencionei várias vezes aqui, já expliquei como é que funciona, nós vamos construir, nós vamos capacitar, equipar, mas nós vamos capacitar pessoas da municipalidade, pessoas que sejam funcionários públicos, que possam permanecer. Então, essa parceria total. E eu estou vendo se eu consigo uma data antes do final do ano para me encontrar com todos os prefeitos eleitos e reeleitos, para que nós possamos aí reativar, explicar, fazer essas parcerias, porque sem as prefeituras, nós não vamos conseguir fazer esses 360 Céu das Artes funcionários. Obrigada, Jota Nobre, pela participação. Ele que é da Rádio Difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos agora, então, a São Luís do Maranhão, ministra Marta Suplicy. Quem está lá na rádio Timbira M de São Luís é Juraci Vieira Filho. Bom dia, Juraci, sete céus. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Marta Suplicy. Ministra, aqui no Maranhão, o Estado é conhecido por sua diversidade cultural. O bomboio, o tabuio crioulo, o cacuriá, enfim, uma série de manifestações culturais que hoje se propagam por todo o território brasileiro. Eu gostaria de saber, da senhora, como vai funcionar o projeto ProCultura e o Vale Cultura? Para a região do Brasil, principalmente o Nordeste, onde é muito rico e as suas diversidades culturais contagiam o Brasil inteiro. Eu gostaria de saber, da senhora, como esses dois projetos irão contemplar as ações que já são realizadas aqui no Estado do Maranhão, onde a governadora Rosela Sabeia tem um investimento muito forte e apoio à cultura do nosso Estado. Olha, realmente, a cultura do Maranhão é muito específica e riquíssima para nós, que somos do Sul, Sudeste, e a maioria do povo tem muito interesse em conhecer melhor e tudo. Os pontos de cultura vão ter nosso apoio. Acredito que foi uma iniciativa do governo Gil importantíssima e que permite essa capilaridade da cultura. E eu queria também falar para vocês que nós temos no Maranhão um patrimônio, tudo que é do nosso interesse em recuperar e colocar à disposição do povo. E os céus vão ser construídos. Eu estou aí com quantos céus no Maranhão? Deixa eu ver. No Maranhão são sete céus das artes e esportes, e nós estamos pleiteando mais dois céus que serão só das artes. Que isso, como eu disse para você, o Ministério Pobre vai defender de emenda de deputado para fazer os céus das artes, que foram os sete que nós vamos fazer já com o recurso da União. Obrigada, Juraci Vieira Filho, de São Luís do Maranhão, da Rádio Timbira, pela participação com a gente. Vamos, então, a Blumenau, ministra Santa Catarina, conversar com a minha chará, a Kátia, a Kátia Regina, que está lá na Rádio Clube de Blumenau AM. Bom dia, Kátia. Kátia, treze céus para a Santa Catarina. Céu das artes aí, são treze, viu? Que notícia boa. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Minha pergunta é o seguinte. Há uma certa dificuldade das prefeituras aqui do Vale do Itajaí, capitanear recursos através da Lei Rouanet para organizar eventos culturais. A pergunta é como facilitar o acesso, então, destas empresas que gostariam de estar apoiando através da Lei Rouanet? Olha, nós estamos tentando desburocratizar, essa é sempre uma crítica à burocratização, porque você sabe, recurso público, ele tem que ser permitido, ser gasto, não importa se numa ação ou num incentivo fiscal, tem muita burocracia mesmo. Em relação, por exemplo, aos pontos de cultura, a gente tentou agora melhorar, porque era tanto papel que você vai dar 40 mil reais por ano, eu estou falando, para um ponto de cultura com 12 jovens que fazem dança. Aí eu até brinquei, gente. Ou eles vão ficar preenchendo papel ou eles vão dançar. Assim, não vai dar. Então, agora foi desburocratizado para o ponto de cultura. O ponto de cultura é um prêmio agora. Então, ficou muito mais fácil de prestar contas. Mas tem esse problema que a gente tenta desburocratizar. Agora, para você ter uma ideia, em Santa Catarina, na Rua Nê, teve 154 projetos captados, 22 milhões e meio. Não é pouco, não é tanto também como a gente gostaria, mas também não é tão pouco. Agora, é importante que nós tenhamos mais captação, eu acredito. E isso é uma batalha. Porque, às vezes, eu fico... Aí, os produtores, os artistas, eles falam, eu reclamo muito também, que parte do tempo que eles poderiam estar criando, poderiam estar trabalhando em outra coisa, tem que ficar lá tentando arrumar o dinheiro para captar, para poder fazer um espetáculo. Não é a melhor solução, mas ainda é a que a gente tem. Vamos tentar melhorar o que a gente tem. Você tem toda razão. Cátia Regina, da Rádio Clube de Blumenau, AM, de Santa Catarina, obrigada pela participação. Queria agradecer a participação da senhora e queria agradecer também as informações. Vale alma, o céu, que o céu... Eu entendi que o céu é o limite, não é isso? O céu vai ser delícia. As pessoas que gostam de cultura vai ser muito bom. É o limite, como você falou. Obrigada, ministra Marta Suplicy da Cultura, que participou com a gente do programa Bom Dia Ministro e a todos que participaram dessa rede de emissoras. Meu, muito obrigada e até o próximo programa.